Shagai é um planeta orbitando um sistema binário de sóis verdes. Ele foi o lar original de uma espécie de insetos conhecidos como Shans, bem como de um ser misterioso conhecido como o verme que roi à noite, e que foi observado por Abon, um poderoso feiticeiro da Hiperbórea, criado pelo escritor Clark Ashton Smith. A paisagem do planeta é aterrorizante, composto por um mar negro formado de plasma, desertos cobertos por partículas de vidro, montanhas roxas cristalinas e florestas com uma vegetação densa e alienígena. Sua existência atual é desconhecida, pois, devido a uma mudança orbital causada pela colisão de um asteroide e também por causa do deus externo Groth, Shagai se moveu perigosamente para perto de suas estrelas. Quando isso aconteceu, o planeta começou a ser bombardeado por doses maciças de radiação que destruíram a sua atmosfera, matando a maioria dos seres nativos e forçando a evacuação dos Shans. O planeta hoje se encontra nas profundezas do cosmos, mas pode ser alcançado através de rituais, conforme relatado no livro de Abon. No entanto, a fonte principal para a criação desse vídeo vem do conto Os Insetos de Shagai, do autor Ramsell Campbell, do livro O Habitante do Lago e Outros Inquilinos Indesejados. É importante citar que Lovecraft já tinha comentado em seus contos sobre insetos ou outras entidades do espaço que atacam e penetram a cabeça de um homem e fazem com que ele se lembre de coisas estranhas e exóticas. É possível que o Sr. Campbell tenha sido influenciado por essa passagem ou, quem sabe, por insetos alienígenas como esses. Bem-vindo ao Explorando os Segredos e Mistérios, o canal focado em explorar os mundos fantásticos da literatura, do cinema e dos games. Hoje, iremos explorar um pouco mais sobre o universo do Kutu-do-mitos, observando mais de perto a estranha raça conhecida como os insetos de Shagai. Está preparado? Então deixe seu like e siga o canal. E, se possível, torne-se um membro para poder ajudar na produção de mais vídeos como esse. É um pequeno ato para você, mas é muito importante para a gente. Por fim, uma forma apareceu, batendo asas acima do solo. E eu pude distinguir mais detalhes da coisa que voou o zumbi. Ela tinha enormes olhos sem pálpebras que me encaravam com ódio. Dez pernas cobertas com tentáculos brilhantes negros e dobrados na parte inferior do corpo pálido. E asas semicirculares estriadas, cobertas por escamas triangulares. Então, eu vi as três bocas da coisa se moverem úmidas. E então, ela caiu sobre mim. Os insetos de Shagai, de Ramsey Campbell. Na história, um escritor de fantasia chamado Ronald Shia visita um estranho bosque na Inglaterra em busca das lendas locais sobre Goldswood. Inicialmente, Shia encontra uma estranha criatura parecida com uma árvore, de cor cinza metálica, com um orifício aberto no topo do tronco principal. A criatura assusta tanto Shia que ele corre às cegas, mais para o fundo da floresta. E então, é lá que ele se depara com um cone de metal de 10 metros de altura que se elevava em uma clareira. O estranho cone era construído com um mineral fosco marcado por símbolos inimagináveis. A superfície do cone era ilustrada com relevos alienígenas que representavam pelo menos cinco espécies alienígenas distintas. A dominante parecia ser um tipo de inseto e, mais tarde, foi revelado que a criatura parecida com a árvore, cinza metálica, era também uma das quatro espécies usadas pelos insetos para o seu trabalho escravo. Um alçapão circular se abria no cone e, de lá, vários desses insetos alienígenas, os insetos de Shagai, emergiram. Essas criaturas eram maiores do que os insetos terrestres e possuíam asas de couro que eram estriadas e cobertas por escamas triangulares. Com base no texto de Campbell, um dos insetos se aproximou e pressionou sua face plana contra o rosto de Shia e, então, desapareceu. Os outros insetos, então, deixaram o escritor em paz depois desse encontro. O desaparecimento do inseto causou visões subsequentes e encheu a sua mente de informações históricas que indicavam uma possível fusão de sua mente com a dos insetos alienígenas. Grande parte da sua história estava agora presente na mente do escritor e, no depoimento de Shia, ele afirmava que os insetos não eram estritamente materiais e sim construídos de alguma matéria estranha que permitia que seus átomos existissem em conjunto com a do seu corpo. Essa descrição é muito semelhante às feitas sobre a matéria dos Migos. Esses insetos parecem estar intimamente relacionados às entidades que aparecem na história de Lovecraft do além. Nesse conto, é ativado um dispositivo que nos permite ver e perceber coisas que normalmente não podemos ver. Essas criaturas se movem e flutuam ao nosso redor e através de nós, possivelmente dentro de um campo gerado pelo dispositivo. Um campo que permite que possamos ver essas criaturas da mesma maneira que elas podem nos ver. Talvez o dispositivo gere um campo interdimensional que permita que universos paralelos ocupem o mesmo espaço-tempo. Assim, os insetos de Shagai podem ser residentes desse outro universo, mas seus templos de cone metálico também servem para gerar um campo semelhante, permitindo assim que eles ocupem o nosso espaço-tempo. Se esse for o caso, essa diferença entre matérias foi o que permitiu que um dos insetos fizesse uma fusão de consciência com o escritor do conto. Segundo as informações que o escritor recebeu, após a destruição de seu mundo, uma pequena população dos insetos usou um de seus templos interdimensionais para viajar para vários outros mundos. Eventualmente, um dos grupos entrou em nosso universo e se estabeleceu em um mundo na borda externa do nosso sistema solar. Um mundo conhecido por nós como Urano. Os habitantes desse planeta eram uma espécie relativamente pacífica de seres metálicos cuboides de muitas pernas. Seres que inicialmente estavam satisfeitos com a coabitação de seu mundo junto com os insetos de Shagai. No entanto, um conflito eventualmente eclodiu entre essas duas espécies, em grande parte devido às suas diferenças religiosas. De um lado, os insetos de Shagai adoravam Azatoth, enquanto do outro, os habitantes originais adoravam um ser estranho parecido com um morcego que supostamente é um avatar de Nyarlathotep. Em qualquer caso, com o tempo, um conflito se desenvolveu entre as duas espécies e então, após alguns embates violentos, aproximadamente 30 insetos de Shagai deixaram o planeta usando seu templo interdimensional recém construído e se dirigiram para o terceiro mundo do sistema, a Terra. O templo se materializou na região conhecida como Goatswood e conforme documentado por Hamsay Campbell, as interações ou encontros entre os insetos e humanos, embora raros, começaram a ocorrer. Os insetos parecem viver nas seções superiores do templo. Em contraste, seus escravos, também conhecidos como ciclotianos, ocupam a seção intermediária, enquanto a parte inferior do templo é usado para adorar Asatode. Ainda assim, alguma coisa não está certa. Mesmo os insetos de Shagai, no conto, estavam com medo de entrar nas câmaras mais baixas. O que quer que estivesse atrás da porta deveria ser alguma força residual ou uma entidade nativa do universo dos insetos. Assim, enquanto os insetos de Shagai planejavam a dominação total da Terra, imaginando como poderiam escravizar os humanos, eles temiam o dia em que o portão multidimensional se abriria e a coisa de outro universo emergiria no nosso. O que é essa coisa, ainda não sabemos. Para finalizar, deixo duas sugestões do Culto do Mitos. Obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo, exploradores.